E ainda falando em solidariedade, uma jovem incomodada com a situação de insegurança alimentar resolveu aproveitar o espírito natalino para fazer uma campanha. O objetivo é levar comida na mesa das famílias carentes. E nessa época dos festejos natalinos, em que na verdade se aproxima, sempre tem alguma campanha para ajudar aquelas famílias que precisam do apoio da sociedade. E a gente vai falar agora justamente de uma campanha de arrecadação de alimentos com Jéssica Silva, que é idealizadora de um projeto. Jéssica, eu queria primeiro que você falasse para a gente como começou e de onde veio essa ideia de ajudar essas pessoas agora nesse período de natal que vem chegando. Esse é o primeiro ano da campanha Violeta e Solidárias. Essa campanha foi pensada inicialmente para lembrar um pouco da campanha que a minha mãe fazia na minha cidade, que é Tenente Ananias. Então, todos os anos, no período do Natal, a minha mãe passava na nossa rua e ela sempre pedia nos nossos vizinhos um quilo de alimento para montar cestas básicas e doar para as pessoas que tinham mais necessidade na nossa cidade. Esse ano, como eu não moro mais lá, moro aqui em Mossoró, e a gente sabe que está tudo muito difícil, principalmente devido à pandemia, eu decidi iniciar a campanha Violeta e Solidárias junto com alguns amigos para a gente conseguir fazer um Natal mais feliz de algumas famílias aqui em Mossoró. E você já sabe aí para quais famílias você pretende doar os alimentos que conseguir arrecadar? A gente vai doar para as famílias da zona rural e também dos bairros periféricos aqui de Mossoró. Quem está em casa, né, que quiser doar, e aí, o que fazer? Quem se sentiu sensibilizado, né, dessa campanha, vai lá no Instagram, arroba, underline, Violetas que plantei, manda um direct para mim, pede, né, a chave aleatória do Pix, e nós também temos os pontos de coletas em alguns bairros aqui em Mossoró. Então, para você aí de casa que quer doar, procure o arroba, né, do Violetas que plantei para ajudar e faça aí mais famílias felizes neste Natal. Ana Clara Oliveira para o Jornalismo TCM.